Chinelo do Ben 10. Desculpa, Ben 10 o que, cara? É Tico 01. Tico 01 que é esse daqui, parece o Rock Lee, mas é o Tico 01, mano. Não me venha com essa, ficar procurando referências externas. Não, é o Tico 01, acabou. Ele só tem uma transformação, que é ele mesmo, né? Por isso que é o 01, é só ele. É o desenho mais legal que tem, mano, que ele tem um relógio, ele aperta um botão pra virar ele, e depois ele cansa, aperta um botão, vira ele de novo, e aí vai. Ele vai se transformando nele mesmo.